Música Meus queridos amigos do Banjo Gourmet, olha aí a gente chegando na sua casa em todo o interior paulista Hoje com duas receitas deliciosas para você fazer no seu final de semana uma carne contra filé e também uma polenta Que vão deixar aí o seu dia ainda mais gostoso na semana dos amigos do chefe E eu vou utilizar a polenta ou a farinha de milho para a gente fazer isso aqui que vai ficar fantástico Vai acompanhar super bem o medalhão de contra filé que a gente vai fazer Dá uma olhadinha nessa receita, pega lá o seu papel, a sua caneta Dona Maria, eu sei que tem muitas donas de casa aí que tem listas e mais listas das receitas do Gabriel Aleixo Do Daniel Borch, né, que assistem aqui sempre na Bandeirantes E com certeza hoje a senhora vai gostar muito dessas duas receitas da gente Vamos dar uma olhada então para a gente já começar com o Banjo Gourmet Vai lá, roda a receita meu caro Estaloninho, vai lá Medalhão com polenta, requeijão e cogumelos para polenta Trezentos gramas de fubá mimoso, fua de milho, um litro de caldo de carne, uma cebola, duas colheres de manteiga Salsinha, cebolinha picada, cento e cinquenta gramas de queijo e queijão Cem gramas de shiitake, um dente de alho, uma xícara de sake, duas colheres de sopa de shoyu, parmesão ralado para o medalhão Duzentos gramas de contra filé seara, três fatias finas e longas de bacon, uma cebola roxa, pimenta do reino E uma colher a vinho tinto e uma colher de creme de leite, pode ser o de caixinha mesmo, não tem problema não Olha como é que você vai fazer galera, vamos começar pela polenta Você vai aquecendo a sua panela aqui, estamos aqui com o nosso amigo, o Julião, vamos lá Pega a cebola, a gente já vai fritar a cebola e um pouquinho de alho para a gente fazer essa polenta já temperada Tem gente que cozinha só a polenta, eu já vi gente fazer, aliás, a forma italiana, como as mamas italianas fazem Elas não colocam nem tempero na polenta, elas simplesmente fazem a polenta com água, às vezes com algum caldo de carne Ou então algum caldo de legume, porém, eu prefiro fazer ela já temperada Lá na Itália eles fazem dessa forma porque geralmente eles acompanham a polenta com alguma carne Fazem com um molho muito temperado, aí a polenta serve como o gohan para os japoneses, né? Serve como algo para meio que dar uma neutralizada na receita, que é uma receita bem pesada Vou colocar um pouquinho de manteiga aqui, para já ir derretendo E vou fritar um pouco de alho e cebola para a gente já começar Não precisa ser muito não, é só um pouquinho para a gente já ir fazendo O interessante é que você faça sempre a sua polenta, e é o jeito que eu sempre prefiro Fazer a polenta utilizando caldo de carne, ou então um caldo de frango Um caldo temperado, né? Porque tem muita gente aí que faz só com água E só com água não dá tanto gosto assim, pode ser Lembrando que eu sempre prefiro aquele caldo light, porque ele tem menos gordura E não fica aquele negócio por cima Mas aí vai de você, tá? Ó, alho e cebola, com um pouquinho de manteiga Deixa eles irem dando uma fritadinha Vou pegar então, agora, para fazer assim, a minha polenta Um pouco do fubá mimoso Fubá me lembra aquele jogador, você lembra aquele jogador, o Gilmar Fubá? Que ele falava que a força dele vinha de comer fubá, né? Fubá é um amido com bastante energia, fornece bastante energia Uma energia boa para você praticar esportes, para você fazer para as crianças Além de ser delicioso e muito fácil de você preparar Frito a cebola, o alho, agora eu coloco Também é cultura, meu filho Coloca aqui, Gilmar Fubá também era cultura Eu lembro que ele falava tudo errado, era engraçado pra caramba Coloca aqui o caldo de carne Opa, esse aqui está quebrado, se eu utilizar esse aqui vai ficar feio Vamos lá Aí a gente mexe, até esse fubá ficar com uma textura firme Porém não muito, mas ele tem que ficar mais firme do que o normal, né? Tem gente que gosta de fazer aquela polenta um pouco mais mole E realmente a polenta mais mole, ela é mais cremosa e tal Porém, essa aqui, do jeito que a gente vai fazer Eu vou depois querer gratinar ela no fogo E dessa forma aqui, vai ficar mais firmeza Pra gente fazer isso aí depois Ó, deu aquela passadinha Show de bola Enquanto isso aqui vai cozinhando Não esqueça de sempre estar mexendo Porque se isso aqui grudar no fundo Vai virar uma tal de uma maçaroca só E vai queimar a parte do fundo Só que você tem que cozinhar bem o fubá Senão ele fica com aquele gostinho de meio arenoso, tá? Vai cozinhando aí Ó, fez aqui a sua polenta Deu aquela cozinhada Como aqui eu fiz pouca quantidade Não precisa cozinhar tanto Se você estiver aí fazendo uma quantidade maior Faz aquele panelão Acho que está pronto nesse tempo Demora um pouquinho mais Coloca uma boa colherada de manteiga Pra deixar ela mais saborosa Mais cremosinha, tá? Deu aquela mexida aqui Gabriel, cadê o shiitake, o shimeji Isso aí, gente A gente vai fazer depois Porque ele vai ser uma cobertura E essa cobertura É que vai deixar essa polenta Ainda mais especial Ó, misturou aqui tudo E aí é só a gente temperar com um pouco de sal Cuidado com a quantidade de sal que você coloca Porque já tem sal no caldo de carne Eu vou pegar um refratáriozinho aqui Cadê meu refratário? Ah, tá aqui Esse refratário Eu vou colocar uma colherada de azeite aqui embaixo Só pra que ela não grude E aí, gente, ó Eu despejo essa mistura toda Aqui dentro E vou deixar isso aqui esfriar Até ele ficar mais firme Pra que eu possa cortar Então isso aqui vai uns 15, 20 minutinhos Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo rapidinho E no próximo bloco a gente volta Eu vou fazer um medalhão no próximo bloco E vou fazer a cobertura dessa polenta Essa cobertura da polenta Vai dar um diferencial Que você não vai acreditar Não saia daí Olha só, galera Bom, depois que a gente preparou então O meu... A polenta Deixei ela esfriando ali Agora você vai fazer o seguinte, ó Pega o shiitake Shiitake pra quem não sabe É esse aqui, ó O shiitake em japonês, né? Esse cogumelo aqui Parece um guarda-chuvinho Olha só, Mica Aí ele tem essa parte aqui Essa parte aqui você tem que retirar Porque ela não é tão... Ela é meio indigesta Essa parte aqui você pode utilizar Às vezes pra cozinhar um caldo Pra fazer alguma coisa aí na sua casa Que você não vai ter que comê-la Apenas vai sentir o gostinho Às vezes pra fazer um molho Você pode jogar ela ali dentro Batendo no liquidificador Vira um molho especial também Só ela não tem uma textura tão boa assim, né? Ó, cortou aqui Vem e fatia esses cogumelos aqui Shiitake Coloca um pouco de manteiga na panela Um pouquinho de manteiga Uma boa quantidade Aqui eu vou colocar um pouco desse shiitake aqui pra ir cozinhando E um pouquinho de molho shoyu Pra jogar o tempero Se você quiser você pode jogar um pouquinho de saque seco Que também vai deixar isso aqui especial Pra finalizar eu vou colocar um pouco da cebolinha Porque a cebolinha com saque E também com o shoyu Dá um gosto E a manteiga Vamos deixar isso aqui com um gosto super legal Super bacana E vai combinar com certeza aí, ó Separa aqui, cebolinha Essa cebolinha eu vou deixar ela separadinha Pra eu colocar apenas no final Antes da gente dar aquela gratinada Nessa polenta Que vai ser o sucesso aí Da sua casa Deixa eu subir o fogo aqui Pro negócio cozinhar rapidinho E ela já ficar jóia Aí olha o que você vai fazer com a polenta, ó Depois que ela resfriou Você pega ela aqui Aí você vai pegar um aro Ou então você pode cortá-la quadrado Ou você pode utilizar um aro Que vai ser, eu acho que mais bonito, né? Redondinho Ninguém tem as coisas redondas assim Você faz um negócio diferente, ó Cortou ela aqui E quando ela estiver com esse formato Olha como é que você vai fazer Pega aqui e... Tirou Ela faz... Ela sai bem facilmente Você só vem aqui e despeja ela por cima Você pode deixar o aro aqui Pra a gente jogar esse tempero aqui E também colocar um pouquinho de requeijão Olha como é que eu vou fazer, ó Tenho dois buraquinhos Vou pegar uma colher Vou abrir meio que um espaço aqui no meio Ó Só que você não perde, tá, gente? Depois você vai retirando E vai reutilizando, ó Faz um buraquinho aqui no meio Dentro desse buraquinho Eu vou pegar uma colherada de sopa Do requeijão firme Aquele requeijão mais firme que tem Não pode falar marca, né? Porque se falar marca fica chato Mas a gente sabe qual que é, ó Coloca aqui uma boa colherada E por cima disso aqui Eu vou colocar os pedacinhos de shiitake na manteiga Com um pouquinho de pimenta do reino Que vão dar um leve toque nisso aqui E vai ficar totalmente excelente Pra eu colocar no forno E eles darem uma leve gratinada, ó Pega um pouquinho do shiitake Põe aqui por cima Isso aqui fica chique, gente Isso aqui é prato pra vender a 80, 90 paus A unidade, ó Coisa fina, hein? Aí você pega o parmesão Raladinho Na hora, ó E a minha polenta Show de bola Com esse recheio de requeijão firme Que vai ficar fantástico Põe no forno Só pra dar uma gratinada Com o forno em altíssima temperatura Três minutinhos E ele já tá jóia Vamos pro medalhão E o medalhão eu vou utilizar Esse contra filé aqui, ó Dá uma olhada Como esse contra filé tá bonito, galera Ó Uma capa de gordura bacana E também Essas gorduras nos entremeios Que eu sempre falo Que são super importantes Uma boa fatia Desse contra filé Que eu já falei que ele tá lindo Pela quantidade de gordura que ele tem Por essa capa aqui Que vai dar um gosto fantástico Vou jogar um pouquinho de azeite na panela Com a panela Ultra Super Mega Master Blaster quente Pego aqui umas duas fatias Desse nosso amigo aqui de sempre O amigo de sempre O amigo fiel O bacon, ó Corto ele ao meio E aí a gente vai meio que dar uma dobrada nisso aqui, ó Pega uns dois palitinhos de dente aqui Ó como é que você vai fazer Pega o bacon finíssimo Envolve-o E depois você envolve do outro lado Pra querer Opa, esse aqui quebrou Vamos ver um outro Que esteja bem grande Esse aqui, aí Ó Envolve dos dois lados E aqui você prende Um E prende Outro Depois você vai soltar, tá? Tempera com um pouquinho de sal Aqui Um pouquinho de sal nesse aqui também Dois E esse aqui a gente vai Grelhar em altíssima temperatura Aí Um Dois Deixar os dois Dar uma fritadinha dos dois lados Depende da temperatura E da qualidade que você queira Pra deixar Esse Contra filé Mais gostoso Depois que ele grelhar dos dois lados Eu gosto do meu mal passado Então você já sabe, ó Deixa eu pegar isso aqui, ó Ó Vou grelhar em alta temperatura Pra que ele fique com essa carne Seladinha E gostosa Pra mim tem que ser O mais mal passado possível Depois que você grelhou dos dois lados Aí eu vou colocar Um pouquinho De vinho tinto na panela Só pra ele dar aquela Limpada na panela Pronto, ó Além de cozinhar um pouco Essa carne Dando a ela Um saborzinho de vinho Delicioso Tempero aqui E depois Pra finalizar esse molhinho Isso aqui é só um molhinho De leve Ó E voou vinho pra tudo que é lado Eita nóis Que beleza É, mãezinha Desculpa, viu? Aí a gente coloca Uma colherada De creme de leite Duas colheradinhas De creme de leite Creme de leite caixinha mesmo E olha como é que a gente Mistura isso aqui, ó Só Só não Recorreco Só não recorreco Aqui A carne ficou selada Ela pega o gosto do vinho Que vai dar um sabor delicioso Tempera com mais um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta do reino O molho Tá no esquema A carne tá no jeito Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou a minha polenta Antes da gente Terminar Esse programa Que realmente Hoje a gente fez um negócio Um milagre, hein? Receitas legais Bacanas Chiques Elegantes E extremamente especiais Com os amidos do chefe, né? Não podia faltar Isso Ó Pego aqui um prato Pego meu pegador Cadê? Ela tá aqui Ó Olha como fica bonita Essa polenta, gente Com esse queijo ralado Assim Aí eu pego O contra E o nosso programa Tá chegando no final, galera Ó Contra filé Deixa eu tirar aqui Os palitinhos, né? Porque ninguém merece Tiro os palitinhos Coloco aqui do lado Olha que prato fino Elegante Colherzinha de molho Esse molho fica uma delícia Pego Ó E voilá Ó Tem até um hum aí Hum Galera, muito obrigado pela sua presença Ah, você também? Eu também E olha que delícia Muito obrigado pela sua presença Amanhã Band Gourmet vem ao vivo Pra todo o interior paulista Já vai preparando as suas dúvidas Sobre os amidos O chefe E mais receitas deliciosas Que você não vai perder Muito obrigado, galera Amanhã a gente volta E eu não vou poder Dá até dó de experimentar isso aqui Olha que prato bonito Fez isso Falou O que você não vai perder